Estudo na rede pública, só que desde o começo da pandemia não estou conseguindo assistir às aulas online por falta de uma boa internet e por falta de um computador. Esse período de aulas remotas vem sendo bastante complicado, pois a maioria dos nossos alunos não possui acesso à internet. Nossos professores, juntamente com a direção, criaram um programa na rádio para que todos os alunos sejam acompanhados igualmente. As dificuldades de acesso às aulas online dessas alunas poderiam ser resolvidas pela boa aplicação do dinheiro do Fust. Uma das motivações para a criação do fundo era exatamente a democratização das telecomunicações, ou seja, garantir o serviço às populações mais isoladas ou com menor poder aquisitivo, ou ainda naqueles lugares em que as telefônicas não têm interesse de fazer algum investimento. O Fust já arrecadou mais de 20 bilhões de reais. Só entre janeiro de 2015 e julho de 2020 foi autorizado o gasto de 9,1 bilhões de reais. Desse total, apenas 573 mil reais foram realmente pagos. Até hoje, o Fust tem sido utilizado no pagamento dos títulos da dívida pública e em gastos previdenciários. Isso não tem nada a ver com a universalização das telecomunicações. Então, a gente tem que direcionar para a coisa correta, necessária e importante para o Brasil. Internet para as crianças, adolescentes, adultos, educação de qualidade com tecnologia. No Brasil, a cada quatro pessoas, uma não tem acesso à internet. Enquanto na cidade, quase 80% das pessoas estão logadas, na zona rural, mais da metade da população não tem acesso à rede. Entre as pessoas que estão offline no campo, 12% não têm acesso à internet porque o serviço não está disponível no local onde vivem. O número é 10 vezes maior do que na cidade, onde apenas 1,2% da população não acessa a rede porque não tem o serviço à disposição. Em 2016, o Tribunal de Contas da União concluiu uma fiscalização sobre a infraestrutura de telecomunicações no Brasil. De acordo com o TCU, dos 16,05 bilhões levantados pelo FUSTE entre 2001 e 2015, apenas 1,2% foi utilizado na universalização dos serviços de telecomunicações. Quase 70% da arrecadação foi empregada em outros fins, como a remuneração de instituições financeiras, o auxílio transporte para servidores do Ministério das Comunicações e a assistência médica, odontológica e pré-escolar para dependentes. O Tribunal de Contas da União é que tem barrado a aplicação do FUSTE com esses objetivos, alegando uma política que deve ser aplicada exclusivamente em entidades públicas. Há vários projetos, há propostas de emendas constitucionais também, tentando quebrar essa burocracia em cima desse fundo, que até hoje nós não conseguimos vencer. No total, são 18 projetos no Senado que mexem com as regras do FUSTE. Há, por exemplo, um projeto que quer garantir que o dinheiro do fundo seja utilizado na compra de equipamentos para a implementação da educação à distância no ensino básico por causa da pandemia. Tem também uma sugestão de desconto às operadoras que não cobram pelo pacote de dados dos consumidores que utilizam a internet para o ensino à distância. Outra sugestão quer transferir o dinheiro do fundo aos usuários do Cadastro Único do Governo Federal por causa da pandemia e também quem queira que esse dinheiro seja utilizado para ajudar instituições de ensino que estão em dificuldade por causa do coronavírus. E existe também quem queira garantir que o dinheiro do fundo não possa ser utilizado para fazer superávit primário, ou seja, proibir o contingenciamento desse fundo, não deixar que ele seja economizado para que o governo alcance o superávit primário.